Música reggae, use na reggae Mindo saiões de el Fortalecendo o alo da corrente Sabedoria da força ancestral Eu peço a força dos meus orixás E a sabedoria dos meus ancestrais A extravidão não nos castigará Pois eu creio que meu povo vale mais Eu peço a força dos meus orixás E a sabedoria dos meus ancestrais A extravidão não nos castigará Pois eu creio que meu povo vale mais Nós somos Zumbi Guerreiro que não morre nunca Passada, lança, alçada pelo sábio ganga Zumba Se for preciso derrama teu sangue pela luta Chamou, olha, xangou, guiando o povo todo em busca Preto, fujão no mato, capitão de assalto Entrada, corre, procura, quilombo Planeja, emboscada, dada de bandeja Negro veja, povos livres em todos lugares Cidade de Ocampo, liberdade, corre o Palmares Traçando a trajetória do quilombo até aqui Vejo ainda tem Jorge Velho fazendo a quebrada Cair O espírito de esperança e militância pede paz Pra essa luta eu peço sabedoria pros ancestrais Eu peço a força dos meus orixás E a sabedoria dos meus ancestrais A extravidão não nos castigará Pois eu creio que meu povo vale mais Eu peço a força dos meus orixás E a sabedoria dos meus ancestrais A extravidão não nos castigará Pois eu creio que meu povo vale mais Se o descaso do sertão é resultado da fome Pra sobreviver tem que ser cabra, macho, sujeito, homem Na pobreza e violência cangaceiro reúne o bando todo Porque agora é questão de sobrevivência Muitos sofrem com a seca, com a fome, menos o povo nobre Saqueia dos fazendeiros pra ajudar o povo pobre Levanta sua carabina, velocidade na ginga Roupa de couro, protege das dores da caatinga Lampião, rei do cangaço, não se contenta com pouco Pra quem acumula riquezas, oba, divide com todos Tipo MST, em busca de terras, igualdade e qualidade de vida Nem que seja morto na guerra Eu peço a força dos meus orixás E a sabedoria dos meus ancestrais A escravidão não nos castigará Pois eu creio que meu povo vale mais Eu peço a força dos meus orixás E a sabedoria dos meus ancestrais A escravidão não nos castigará Pois eu creio que meu povo vale mais A chibatada já não dói mais A chibatada já não dói mais Agora meu povo tem voz Agora meu povo tem voz Já cansamos de enxergar como vilões nossos heróis Eu peço a força dos meus orixás E a sabedoria dos meus ancestrais A escravidão não nos castigará Pois eu creio que meu povo vale mais Eu peço a força dos meus orixás E a sabedoria dos meus ancestrais A escravidão não nos castigará Pois eu creio que meu povo vale mais Eu peço a força dos meus orixás E a sabedoria dos meus ancestrais A escravidão não nos castigará Pois eu creio que meu povo vale mais Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai, 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 vai lá